Beleza pessoal, show de bola? Eu sou o JH e esse é mais um vídeo da série e como sempre estaremos falando de pássaros nesse vídeo. Esse vídeo não tem intenção nenhuma de desabonar nenhum criador e muito menos criticar nenhum tipo de criação que seja a favor dos pássaros. Muito menos, com certeza, fazer críticas a qualquer tipo de manejo, mas sim acrescentar, retarguir e com certeza exaltar qualquer prática que faça com que o pássaro tenha um bom desempenho. E qual é essas práticas? Sempre trabalhando pessoal com uma paciência. O que o pessoal não está compreendendo por aí nos dias de hoje é que tem pássaros que são de uma fisiologia e outros pássaros que são de uma outra fisiologia. Muita gente está querendo imediatismo. O que eu percebo é que você hoje em dia carregar qualquer coisa que prove que seu pássaro é bom dá significado a outras pessoas que os delas têm que ser bons também. E isso aí não é verdade. Muitas vezes você pode ter um trinca-ferro muito bom, cheio de fibra, que canta canto cheio, que dá bitola, valentia, mas os filhotes não quer dizer que vão sair show de bola igual o pai. Isso é genética, 100% garantido. Tá pessoal? Então, muita gente fala, ah, mas o pai é bom, os filhotes vão sair igual. Nem sempre. Pode ter uma genética boa, mas isso não quer dizer que vai cantar o mesmo tanto que o pai ou mais que o pai. Pode ser que ele cante menos, pode ser que ele cante um pouco mais, mas geralmente não é assim que as coisas acontecem. E simplesmente as pessoas hoje em dia estão querendo sair imediatismo. Eu vejo o passarinho do meu colega ali, do meu vizinho, e geralmente eu quero que o meu tenha o mesmo desempenho. E não é assim, tá? Tem pássaros que eles precisam ser mais trabalhados. Eles requerem um trabalho maior da parte do criador. É por isso que se chama criação. É você desenvolver o ato, o vínculo de compartilhar, de estar com o pássaro, de ter uma intimidade maior. Como se você criasse cachorro, gato, pato, periquito. Simplesmente é você, todos os dias, descobrir, se redescobrir. E com certeza descobrir o pássaro, o ser vivo. Há pássaros, pessoal, que com certeza, depois que sai da muda, ele nem precisa de sair de muda. Na muda ele está cantando muito. Há pássaros que na muda eles preferem descansar. E há pássaros que depois que sai de muda eles esfriam. E tem todo um manejo, um tempo, para que esse pássaro venha se levantar. Mas aí que está. Como hoje em dia tem roda, todo final de semana o pessoal que está muito envolvido com o pássaro. Ele tem aquela turma que se reúne. E aí ele tem aquele coleiro, ele tem aquele trinca-ferro. Ele só tem aquele, geralmente, dentro de casa, que canta muito. Esfriou depois da muda. Fica sem graça dele passar pelo meio da rua. Até mesmo ir nesses locais onde a galera está reunida. Os amigos passarinheiros ali. E sem nenhum passarinho na mão, ele fica ali no meio do pessoal, ouvindo o que o colega está dizendo. Que o passarinho dele é muito bom. Cadê seu passarinho? Pô, seu passarinho é máquina. Canta pra caramba. Ah, eu acho que você não está sabendo acertar a mexida. E a cabeça do passarinheiro pesa. Eu já me senti assim muitas vezes. Mas eu resolvi relaxar. Ficar tranquilo. Esperar o tempo certo. Eu ouvi alguém um dia me dizendo. E dizendo por aí. O passarinho não precisa de ficar cantando dentro de casa. Tá, pessoal? O passarinho, que é de torneio, que é de roda, que é de rua. Não sei. Não quero nem saber. Mas a questão... O passarinho não precisa de ficar mostrando fibra dentro de casa. Tá? Geralmente, o passarinho tem que ficar mais tranquilo. Mais sossegado dentro de casa. Mas, eu tenho que compreender que quando eu tiro a capa e mostro ele pra outro, ele canta. Geralmente, hoje, não está mais valendo a pena ter esse tipo de comportamento. Já que hoje não é mais testado essa condição de eu tirar o pássaro e ele cantar pra outro. Hoje, já estão querendo aumentar a quantidade de tempo que o pássaro canta. Dá uma resistência maior pra esse pássaro. E como que a gente vai fazer isso com um pássaro que não canta mais do que ele canta? O que está precisando de acontecer é eu botar a mão na consciência e entender e aceitar que esse pássaro não canta mais do que ele canta. Ah, porque esse passarinho foi de roda. Ah, porque esse passarinho foi de torneio. E o dono dele me disse. E o dono dele me falou. Mas quando a gente chega numa loja de sapato, de tênis, o dono, o vendedor da loja também fala muitas coisas sobre o eletrodoméstico, sobre o par de calçados, sobre o chinelo que você vai comprar, sobre a roupa que você vai comprar, o tipo de tecido que ela é, que é de qualidade, que é isso, pra poder vender. Tá? Ah, mas ele ganhou troféu. Eu vi o troféu que ele ganhou. Sim, hoje em dia no torneio vale até o quarto lugar. Tem torneios por aí que até o oitavo lugar tá ganhando troféus. Tem todo tipo de torneio no Brasil inteiro. Tá? Mas o torneio sério, o torneio verdadeiro, aquele de etapa em etapa, o que que tá faltando? Tá faltando a gente compreender que o coleiro, o trinca-ferro, ele tem que ser um pássaro muito bem preparado e elaborado pelo seu dono. Então, ele tem que ter essa genética de disputar, de ponto a ponto ele buscar, de canto a canto ele tá sempre ali disputando, tala-tala, um com o outro, buscando. Geralmente, o pássaro que você tá procurando, ele precisa também de um competidor à altura dele do outro lado. Geralmente, o passarinheiro, se ele pudesse escolher, ele queria ir encostar o passarinho dele do lado do que menos canta, mas não é assim, não é assim. O que a gente tá precisando de compreender, pessoal, é que tudo tem um jeito, tudo tem um sistema, e esse sistema precisa de ser acompanhado, ele precisa ser, com certeza, respeitado. Rapaz, se o seu pássaro canta muito, se ele tem um abitolo, um canto cheio, tem fibra, velocidade, e não tá cantando, é besteira da sua parte tentar fazer o pássaro cantar na mar, procura com um, procura com outro, procura com não sei quem, e vai fazer assim, já fez assim, e diz que já fez tudo, mas a paciência e a esperar, ele não tem. Eu costumo dizer, se você não tem paciência pra criar pássaros silvestres, que são pássaros de canto, de fibra e velocidade, vai criar periquito, porque você não tá calçado com seus pés, na capacidade de entender que o pássaro precisa ser respeitado. Um coleiro, só pra vocês compreenderem, ele faz de dois a três meses, a muda dele dura de dois a três meses, dependendo da alimentação do pássaro. Ah, mas um passarinheiro tem essa mania, pro meu pássaro eu dou de tudo, sempre falta alguma coisa. Já aconteceu comigo de eu ficar com o pássaro parado, e chegar muita gente pra comprar, e botar preço, e falar isso, e falar aquilo, vende, que você não tá conseguindo levantar, JH vende, porque esse pássaro vai levantar na minha mão, e eu falo, não, eu não vou vender, eu vou esperar o tempo dele. E quando tudo parou, ele levantou. Ele levantou e foi fenômeno, e largou o pau na leitoa, e cantou mesmo, pra mostrar pra que ele veio. Mas eu preciso de compreender que talvez no lugar onde eu moro, talvez alguma coisa dentro da minha residência, talvez pessoas, o pássaro está estranhando, cheiros, o pássaro está estranhando, talvez ele tá morando perto de um varal, talvez tem muita gente estranha que vem dentro da minha casa, talvez pessoas que fumam, talvez tem muito periquito dentro da minha casa, e os periquitos gostam muito de calar pássaros que cantam, talvez eu não tô acertando o pássaro porque eu não tô entendendo a mexida do pássaro, ah, porque o dono disse pra mim que o pássaro era desse jeito, que o pássaro era desse jeito, ah, mas não é assim, pessoal. Geralmente quando um cara vende um passarinho, não é porque ele tá vendendo, porque ele é bonzinho, não. Ele tá vendendo porque ele quer fazer dinheiro com o passarinho, que ou ele perdeu o interesse, ou ele não tá acertando mais a mexida. E ele passa geralmente a mexida que ele não conseguiu acertar com esse pássaro, que ele não conseguiu acertar, e vende o passarinho. É por isso que eu sempre falo, paciência é tudo. O que eu vejo nos meus, nos grupos onde eu estou, tá, no grupo onde eu estou, e no Facebook, e em todo lugar onde eu passo, e as pessoas perguntam comigo, é uma falta de ciência muito grande. J.H., você que sabe de tudo? Nunca. Eu nunca sei de tudo. Mas eu percebo olhando pra um passarinho que ele precisa de mais tempo. Ora, meu querido, o próprio Pedro disse pra Jesus Cristo, Jesus corta essa árvore e lança no fogo. Pedro disse, Senhor, deixa ela mais esse ano, pra ver se ela dá frutos. Nós precisamos compreender isso. Ah, J.H., o meu tricaferro, quando vê a minha fêmea, ele vai pra galá ela, ela passa pela tala e rebenta ele. Com certeza, porque você não está sabendo modelar os fatores. Ele tem que ficar lá, e ela tem que ficar aqui. Ele tem que cantar, e ela tem que escutar o canto. Ela vai piar, e ele vai ser atraído pelo pio. Ela vai piar pelo canto que ele dá. de manhã cedinho, você vai aproximar e vai colocar esse pássaro colado com a fêmea. Quando você pensar que não, abre a haste e bota ele pra galá. Duas vezes de manhã e duas vezes à tarde. Sempre é fatal. Você sabe aquele emulsão, Scott? Aquela... aquele negócio de peixe que as mães davam pra gente, que a gente tomava na colherada, que a gente achava ruim? Então, pega aquele emulsão, Scott, não sei se eu estou falando o nome certo aqui, tá? E... bate no liquidificador junto com o alpiste, e faz uma papa, e serve pra fêmea. Três vezes por semana, de trinca-ferro. Vai ser show de bola. Pega aquela raiz de amargosa, coloca em cima da gaiola. Vê se o detergente que a sua esposa usa, o desinfetante no chão. Se tem pessoas que estão atrapalhando, talvez você saia pra trabalhar, você não sabe o que que tá acontecendo. Seu coleiro é de roda, meu amigo, não tá cantando, então paciência com ele. Se você tá vendo que você não tá aguentando ver os outros cantando, meu amigo, não frequente esses lugares. O que você tem que entender é o seguinte, seu coleiro não precisa de ficar cantando na rua, não precisa de ficar cantando no bar, e nem ficar cantando na casa do amigo. Ele tem que cantar na roda. Ele tem que cantar na cruz. Ele tem que cantar na hora certa. Uma certa vez, meu irmão comprou um coleiro, eu não entendia muito, a gente era jovem, mas meu irmão já entendia alguma coisinha. E ele comprou um coleiro, um valor naquele tempo de 3.500 reais. E comprou esse coleiro por 3.500 reais e trouxe pra dentro de casa. O coleiro não dava um pio. Eu falei, você é doido, rapaz, comprou um coleiro desse que nem canta. Mas quando ele tirava o coleiro de dentro de casa, que ele botava de frente com outro, o coleiro abria, destruía tudo. E quanto mais o outro crescia, ele crescia em cima daquilo. Foi aí que o J.H. começou a entender que o bom coleiro mesmo, o marcador de canto, ele canta pro outro, pra poder defender o território dele. Ah, J.H., mas o meu coleiro tá cantando, ele canta duas horas, duas horas e meia. Meu irmão, você sabe o que é cantar duas horas e meia pra 3, pra 15, pra 50, pra 90, pra 170 gaiolas? É muito tempo, meu irmão. É tempo demais. E é isso que você aí do outro lado não tá compreendendo. Você quer estrangular o coleiro e fazer com que ele cante uma quantidade de canto que ele não canta. Mas ele já finalizou com tanto? Finalizou, meu filho. Mas tá faltando alguma coisa no pássaro. Talvez o pássaro não consiga alcançar mais a meta. Talvez o pássaro já tá velho. Talvez o pássaro, ele foi testado num tempo que não era pra ser testado. Talvez ele tá novo demais. Então, a gente tem que, precisa de compreender essas razões técnicas pelas quais o pássaro não alcança mais aquela meta. Talvez agora ele só serve pra gala. Talvez ele só serve pra criação. Porque muitos trincaferros também estão assim. Eles ganham uma etapa, ganham duas, ganham três, ganham até um torneio. Mas depois não servem mais. Vai servir só pra gala. pra criação. E esse tipo de coisa que tá acontecendo. Não adianta eu forçar por uma coisa que não dá certo. A gente precisa parar e pensar. É isso mesmo. Pensar. Meu pássaro é bom. Canta muito. Dentro de casa, J.H. Mas quando eu puxo ele por meio da rua, ele fica parado. Pregueiro. A verdade é essa. O pássaro tá pregueiro. Mas eu passeio com ele todo dia. Sim, pro mesmo lugar. O pássaro, principalmente o coleiro, ele precisa estar no meio de bagunças. Você vai pra casa de um amigo, você leva. Você vai pra um bar, você leva. Não, eu tenho que aconselhar você a fazer isso. Porque se eu sei que o meu pássaro é bom e que todo final de semana eu levo ele pro torneio, por que que eu vou levar o pássaro pra rua todo dia na semana? Eu tô me cansando, estressando o pássaro e cansando o pássaro. A gente precisa compreender que pássaro que vai pra roda ou pássaro que vai disputar a etapa de torneio de roda, não sei o que que vocês participam por aí, ele precisa estar bem condicionado da segunda-feira até o domingo. É de fêmea? Então ele é a fêmea dele. Não é de fêmea? Ele sozinho. Entendeu? Ah, Jh, mas eu tenho dois, um puxo o outro. Torneio dentro da sua casa. Outra coisa, pessoal, tem muita gente que dá medicação pro pássaro, outros que não querem. Ah, agora eu vou fazer no uso natural. Nada de medicamento. Eu vou fazer assim e bota o nariz assim pra frente e vai que nem um burro. Tampa isso aqui e segue em frente. Por quê? Ele já perguntou pra um, ele já perguntou pra outro. Entendeu? E agora ele acha assim. Ah, já cansei. Vou fazer do meu jeito. É outro também que precisa abrir o crânio. Todo mundo tem que ser humilde pra poder aprender. Eu aprendo todo dia. Eu tô buscando ali na internet, eu tô estudando, eu tô olhando a bula do medicamento, eu tô acompanhando os pássaros, o jeito de pular, o jeito de posar, o que ele tá comendo mais, o que ele tá comendo menos. Quando ele começa a cantar, eu começo a anotar quantos cantos no minuto. Tá entendendo? Ele deu. Eu sou um cara que eu fico ali observando. É por isso que muita gente diz, deu certo. Mas as pessoas que dizem que deu certo ficam submissas a tentar compreender que é de pouquinho em pouquinho, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Olha, um dos maiores campeões como o Trincaferros Zandonage aí, ou outros Trincaferros que tem aí que eu não vou ficar citando o nome, eu já citei o nome de um aqui, eles passaram na mão de muitas pessoas antes de ser os campeões que eles foram. O próprio Titanic, o grande Trincaferro Titanic, ele passou na mão de muitas pessoas até ser o que ele era ou o que ele foi. Então, a gente precisa de compreender que a gaiola conta muito, o local onde ele mora conta muito, tem muito barulho, é muito claro, é muito escuro, talvez é muita ventilação, pouca ventilação, talvez ele gosta de um lugar mais escuro, talvez ele gosta de um lugar mais claro, talvez ele gosta de dormir na capa, talvez ele não gosta de dormir na capa, talvez ele não gosta de rua, talvez ele gosta de uma fêmea lá do lado dele, talvez ele não gosta de fêmea, ah, mas ele não era de fêmea não, todo passarinho gosta de fêmea, todo passarinho, Deus fez macho, Deus fez macho e fêmea, Deus fez homem e mulher, todo passarinho gosta de fêmea, talvez ele não trabalhe com fêmea, talvez ele não é de fêmea, talvez é na chia, talvez é no buraquim, talvez é na capa, Tem um jeitinho todo especial Aí o cara chega em casa Traz um trinca-ferro da casa do amigo Que ele adquiriu Já taca no prego e bota 5 ou 6 em volta Para poder testar o passarinho O passarinho chegou agora Está todo ressabiado, desconfiado Travou, parou e começou a cair pena Normal, o passarinho sentiu Outra coisa que é de suma importância Também você perceber que o seu coleiro Fez a muda E já tem dois meses de muda feita Começou a cair pena de novo Ele não fez a muda bem feita Com certeza aconteceu de você ficar Abrindo a gaiola, olhando ele Puxando ele para o lado de fora Passeando com ele na rua Mostrando rua para ele Algum cantor na cara dele Ah não, meu vizinho que tem aqui um coleiro Que não para de cantar Então tudo a gente tem que compreender Que tem que ficar ressabiado E precavido de situações aleatórias Que acontecem para poder atrapalhar O desempenho de um pássaro que eu tenho Eu não quero nem saber Se sua casa é pequena Ninguém quer saber Todo mundo quer saber de se sagrar campeão Todo mundo quer o primeiro lugar Mas se eu ganhar um torneio Ou se eu ganhar em quarto lugar no torneio Já está bom Meu amigo, não pense em ganhar O quarto lugar Pense em ganhar em primeiro Em segundo lugar Eu quero dizer para você Não pense em ganhar só esse torneio Prepare seu pássaro para ganhar essa etapa E ganhar a outra também Tente entender que o pássaro não é seu Você não é dono do pássaro Você é simplesmente um companheiro dele Você e ele formam uma dupla E se seu pássaro não está cantando bem Se ele está cantando bem dentro de casa Procure compreender que lá no torneio Ele não vai cantar Então se ele não vai cantar lá no torneio Você está sentindo que ele não está bem Não leve Eu tenho muitos amigos Em todos os lugares que eu converso com eles Eles já entenderam essa lógica JH, meu coleiro, não acordou bem hoje E eu não vou levar ele para lugar nenhum Show de bola Você compreendeu a missão Ah, JH, mas eu levei lá para dar um esquentazinho Para ver como ele ia se sair Rapaz, eu decepcionei Há amigos que têm trinca-ferro Que cantam o dia inteiro dentro de casa E quando ele leva no meio do mato O trinca-ferro trava O trinca-ferro para Porque sentiu a viagem Tinha outro trinca-ferro dentro do carro Cantando junto com ele Por mais que ele tenha fibra E canta para 10, para 15 Até para 1 milhão Ele sentiu a viagem Ele estranhou o local Há pássaros desse jeito Você tem aquele trinca-ferro Que topeta na muda E fica desasado desse jeito assim E fica cantando só na surdina E que você quando chegar perto Ele desasa Começa a arrepiar o topete Cara, não joga esse pássaro fora não Esses pássaros são fenômenos Quando eles abrem canto e firmam Verdadeiramente São pássaros incríveis Então o que a gente precisa compreender? Precisa ter paciência Não é meter na cara Forçando o passarinho Levando o passarinho de qualquer jeito Você viu um cara sendo campeão Ganhou um troféu Cara, aplauda ele Porque está no tempo dele Não está no seu Você está me entendendo? Não quer dizer que o que ele faz Vai servir para você Não quer dizer o que eu falo Vai servir para você Muitos escrevem aqui embaixo Dizendo Ah, não serviu para mim Beleza, show de bola Aí até eu aceito Mas meter o pau Tacar o pau Forçar Coisa que não é Não adianta Você, eu Precisamos Nós Povo brasileiro Passarinheiros Classe passarinheira Precisamos respeitar mais o pássaro O pássaro não canta mais do que ele canta Ah, mas ele cantou Não sei o que ele canta Cantou Talvez não estava na sua mão Estava na mão de outro Outro entendeu o manejo dele Forçou o pássaro Até ele parar de cantar Agora ele te vendeu Correu Correu Você não sabia que ele correu E pegou Agora você não consegue levantar o pássaro Então a gente precisa esclarecer bem os fatores Com certeza eu denomino esse vídeo como A paciência na criação E uma série de coisas evidenciadas Levam ao bom desempenho Eu sou o JH Para mim é uma satisfação muito grande estar falando com vocês Curtam esse vídeo Compartilhe Deixe essa palavra amiga chegar até em uns cantos do Brasil Eu agradeço a todos vocês Paciência pessoal Paciência Não vai ser do jeito que a gente quer Mas é do jeito que eles querem Eu sempre costumo dizer Nós não mudamos a cabeça de um passarinho Mas um passarinho muda a cabeça da gente Chega a deixar careca Então vamos que vamos Curtam Um abraço para todos os meus amigos Do Facebook Do WhatsApp Pássaro de Fibras Ao Célio Ao Jailson Dangleio Paulo Sérgio Ao Rafael Ao Fabiano Tá Ao Gil do Rio de Janeiro Aí E a galera toda do Pássaro de Fibras Aí Vamos que vamos Tamo nessa Tamo juntos Paciência é tudo Tchau 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 Tchau